Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Prince de Moçambique, África. Hoje nós vamos reagir ao novo vídeo da Luana. Fui à Avenida Paulista. Ou não, fui à Avenida Paulista pela primeira vez. E eu acho que essa avenida é tão famosa que até a Aurelo já gravou mais de 3, 2 vídeos nessa avenida. Enfim, é uma avenida muito bonita, sem comentários mesmo. E ela aqui, eu estava a acompanhar um pouco. Ela falou dos prédios. Ela disse que os prédios são de vidro. Eu nunca vi para essa estrutura, mano. Mas, porque eu ainda continuo com aquela dúvida, né? Não, dúvida, dúvida. Então, eu penso que vocês me digam aí qualquer coisa aí nos comentários. Eu gostaria de ver. E também vou fazendo mais pesquisas para ver como é que é um prédio de vidro. Pelos prédios que eu estou mais acostumado a ver são prédios de mosaico, né? Não sei se vocês no Brasil também chamam de mosaico, né? Prédio de mosaico, ajulejo, não sei o que. Sim, é especial de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e sempre fico ligado em todos os vídeos no canal. E aqui quero vos mostrar o meu Instagram, musicprodprincipena, ok? Ou simplesmente pode escrever príncipena. Eu sou artista musical, né? Como eu sempre tenho apresentado. Aqui vocês vão lá ver os meus trabalhos no meu Instagram. Então, aqui tem as minhas fotos também. Inclusive, tem lá todo, quer dizer, não todo, né? Mas tem lá o meu trabalho. Então, lá vocês vão conferir. Tem as fotos de trabalho também das minhas produção e tudo. Então, sem falar muita coisa, então vamos assistir e vamos reagir a este vídeo. Então, é nós vamos dar continuidade nisto. Pessoal, estou na Avenida Paulista pela primeira vez, estou visitando. E uau, aqui tem muitos prédios, muitos lugares, prédios bonitos, organizados. Tem novas construções, prédios, de vidro. Uau, que lindo! Então, uma das diferenças que eu fui notando nos vídeos que o Aurelio trouxe e a Luana trouxe, né? Sim, a Luana trouxe. E que no vídeo, quer dizer, antes quando o Aurelio gravou na Avenida Paulista não tinha muita gente, né? Eu acho que porque também estava naquele período chuvoso, então muita gente não estava assim na cidade, estava em casa. Vídeo, há muitos carros passando, quer dizer, há várias pessoas na rua, não sei o que, indo para certos lugares, não sei o que. Então, vamos acompanhar as pessoas. Sai, vou roubar. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Luana Ferrão. Eu sou o Aurelio do Rosário. Hoje, eu estou aqui visitando a Avenida Paulista. O meu namorado, ele já esteve aqui. Então, é a minha primeira vez. Então, vou conhecer os lugares, porque uau, eu estou muito encantada mesmo com os prédios. Quando chegamos, quando chegamos só de ver os prédios, ela começou a se perguntar, a me perguntar, na verdade, né? Amor, nossa, tantos prédios, assim, para o quê? Tem muitos prédios. Pelo que eu vejo, aqui ainda estão a construir outros. Sim, sim, alguns ainda estão em reabilitação, inclusive. Logo, aqui onde nós estamos, tem um museu, aqui o Márcio, também pode tirar máscara. Porque esta é de verbo. E depois, uma das coisas que eu mais gosto, o que é gosto? Hoje estou a falhar muito, não sei porquê. Não sei porquê que está acontecendo isso. Então, uma das coisas que eu gosto é a construção civil brasileira. Eu gosto como vocês têm deixado aí as vozes estruturas, não sei o quê. É uma das coisas que mais me espanta, né? Então, este vídeo aqui da Luana é tão grande. Eu vou, talvez, tentar resumir alguma parte que eles estão aqui a falar, né? Deixar a parte que mostra muito a cidade, não sei o quê. E só para não ser muito longo. Então, vamos a isso. Vamos soltar. Ok, vamos deixar. Os caros, aqui tem divisões. Aqui tem essa parte onde só passa ônibus e táxis. Naquela faixa também, para quem está indo para lá, eu só tenho faixa, tem lado para ônibus e táxis. Os semáforos aqui são diferentes. Os lugares também, onde ficam os semáforos, são bem diferentes. Uau, pessoal. Fiquei muito encantado aqui, porque os prédios, eles são de vidro. Tem vários prédios. Eu também. Então, buscando os prédios referentes de várias estruturas. E, olhem, pessoal, fica bem lotado aqui. E depois, os caros que tem mais no Brasil, que eu sempre tenho notado, os policiais, é essa marca aqui. Chevrolet. Acho que é isso. Chevrolet. É a marca que eu sempre tenho visto aí no Brasil, né? Até como se eu já estivesse no Brasil. Mas sempre tenho acompanhado assim nos vídeos. O trânsito. Bem lotado. Passam sempre polícia. E aí, pessoal, vocês... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sempre passar polícia. Sempre fazer expensão. E aí, isso mostra o desenvolvimento do país. Não tu estás a passar na cidade e não consegues nem consegues ver nenhuma polícia, mano. E aí, isso que é bom. Você vê a diferença de ônibus, ambulância. E aí, aí em frente tem o Parque Trianon. Eu até pensei que fosse um lugar abandonado assim, sem nenhuma construção. Meu namorado, ele me explicou que é um... Nossa, gostei muito do asfalto aí. Gostei muito do asfalto. Isso aqui na estrada, assim, parece ser um modelo, não sei o que. Mas gostei tanto mesmo. Nós aqui, asfalto, geralmente temos chamado de Alcatrão. Não sei se no Brasil também tem Alcatrão, né? No parque tem muitos carros também, de várias marcas, esse BMW. Tem vários carros de várias marcas, carros de UOL. Tem em frente já também de outras infraestruturas, porque eu até agora comecei a gravar, só estou aqui. E olhem, pessoal, o trânsito, como é que fica. Olha, tem muitos carros. E aí, quando dá para arrancar lá no sinal vermelho, os carros arrancam mesmo. Geralmente, assim, quando tem vários carros, não tem a passagem para certas pessoas, ou seja, certos carros passarem. Nós aqui em Moçambique chamamos de engarafamento. Eu não sei se no Brasil também é engarafamento, mas qualquer coisa deixem nos comentários sobre também sabermos, né? Já que isto aqui é um intercâmbio cultural, eu vou saber as gírias e como é que dizem no Brasil. E tanto como nós dissemos aqui em Moçambique, né? É uma troca de experiência que nós sempre vamos aqui conversar. E aí está o BMW, muito bom mesmo. Nossa, incrível. Usam BMW para táxi, mas... Ei, mano, aqui não, mano. Acho que é ensaio, né? Com banda, com alguma coisa. Esse ensaio tipo capoeira, eu gosto tanto de capoeira. Há uma vez que eu treinei capoeira. Este preto aqui, o Aurelio já tinha mostrado alguma vez. Agora, me digam aí pessoal, o que é isto aqui? Este museu é aqui muito famoso, daqui de São Paulo. Não só de São Paulo, assim como do Brasil. Chamado MASP, Museu de Arte de São Paulo. E lá dentro do museu, podemos encontrar artes do Brasil, da África, indígenas, da Ásia e muito mais. E eu ainda não entrei. É só me dizer de toda a lusofonia. Aí sim, não precisas falar de África, não sei o que. Isso é intenso. Mas pelo que vejo, o que já me chamou a atenção nele é a sua construção. Feito basicamente de concreto, ferro e vidro. Tem essa cafeteria, em frente, Starbucks Coffee. Coffee. E eu já vi essa marca várias vezes nos copinhos, né? Das pessoas daqui do Brasil, quando eu estava lá em Moçambique. Então hoje, pela primeira vez, eu estou vendo. Muito chique, bem simples. Muito chique. Mas foi organizada uma infraestrutura muito, muito me também, gostei. Fui lá. Tem muita gente também aqui. E pessoal, lembrando que aqui na estrada tem faixa só para ciclistas de Daí do Meio. E o museu é esse. Só aqui para onde eu estou, já vi mais de três bancos. Tem esse banco aqui em frente. Olhem pessoal, a infraestrutura. Muito top. Tem também um mais lindo que o outro. Tem também o outro do lado. Será que estão juntos? Será que estão os dois ou separados? E ao lado também tem o Santander, que é o outro banco. E aqui também ao lado tem o outro banco. Muitos bancos, muitos bancos. E lá em frente também tem outros bancos. A coisa mais incrível para mim seria ela ir para o museu que ela estava a mostrar. Porque nem até o relo não conseguiu mostrar o museu. É uma das críticas que eu deixo ficar nessa reação. Eu tenho a certeza que ninguém deu essa crítica. Gostaria que fosse ao museu. Tipo, gostaria de conhecer a cada cultura que lá te deixou no museu. A cada coisa e tudo mais. E não vamos roubar muito tempo aqui no vídeo. Certas coisas eu vou estar aqui a saltar só para não ser muito longo. Mas algumas coisas assim que eu ver que não. Também vou dar algum feedback, algum palpite. E é nós que vamos acompanhar esta reação. Estão aqui de fora achando que isso é um tanque. Mas enquanto o mundo acontece aqui em cima... Isso acho que é o túnel. Aqui é o metrô, metrô de Amon. Altamente. Vamos entrar só para ver. Altamente, altamente. Afinal, aqui embaixo também tem outros filtros para pegar o metrô. Nossa, altamente. Nossa, tá. Sabe pessoal, eu nem com boi já subi. Imagina já o metrô assim vai ser algo muito bom para mim. Muito bom, sempre foi meu sonho subir. Fora do avião, avião já subi. Sim, mas gostaria tanto de subir o metrô para sentir qual será a minha experiência no metrô. Hoje não tem um... Mas a gente está lá em cima, lá em cima tem estradas. Como é possível? Claro, é possível. Não sei como é possível. Eu agora, uma das coisas que eu não duvido é da construção civil brasileira. Depois de ter reagido, como posso dizer, aquelas rodovias dos imigrantes, tendo visto aquelas pontes, mano. Eu já não duvido do Brasil, mano. Vocês estão de parabéns. É um povo que eu sempre admiro. É um povo muito humilde para mim, né? Muito humilde. Yeah, yeah. É sem comentários mesmo, é sem comentários. E só te falando nisso também, é um povo muito inteligente. É um povo... A cada coisa que eu tenho visto no Brasil é algo novo para mim. Por exemplo, o sistema fotovoltaico. Eu pude ver em alguns vídeos, né? Mas se vocês quiserem, só deixarem aí nos comentários. Eu vou reagir o sistema fotovoltaico no Brasil. Então, um amigo me mandou. Eu gostei tanto, gostei tanto. É uma boa iniciativa. Quer dizer, produzir aí os seus megawatts, mano. É uma coisa incrível, mano. Então, vamos prosseguir a este vídeo. E vamos salter muito longo. Porque algumas partes aí eu já tinha conferido. Ok. Espera. Algumas partes eu já tinha conferido. E uma das coisas que eu também admiro são os transportes do Brasil. Eles levam Wi-Fi. Tem quarto de banho. Também tem uma tela para tu poderes assistir. Isso é uma coisa incrível. Enquanto com aqui de Moçambique, também só temos quarto de banho, né? Casa de banho. Mas tendo já essas todas prioridades, assim como os transportes do Brasil, já não. Mas, enfim. Não sei como é que funciona. Do lado também tem outras baracas que vendem pastéis. Estas devem ser baracas de rua. Aqui está a batata, porque vamos querer a batata. Aqui tem açaí também. Os churros. Eu nunca provei. Vou provar um dia. Cai. Os churros. O meu namorado de banho é de batatinha. Sabe, uma coisa. Todos os moçambicanos, assim, quando ouvem... Ouvem, ouça, ouvem, né? Então, quando ouçam... Ouçam, ouvem. Estou fazendo uma confissão, mas como é que é? Sim. Então, quando ouvem, né? Comida de rua. É um pouco esquisito, né? Aqui em Moçambique. É um pouco esquisito. É um pouco estranho, né? Tipo, assim, dizer... Ah, vi a Aurélia comer comida de rua. Mano, o pessoal vai estar assim. Será que a Aurélia virou mendigo? Até já comer comida de rua. Não, é assim como os moçambicanos pensam, né? As comidas de rua também daqui, também não são tão boas assim. Mas também temos carocinha, não sei o que. Onde lá já tem uma classe, assim, um pouco diferente do que... As que são consideradas a comida de rua. Mas, pelo que vejo no Brasil, é muito bom. E uma das coisas que também gostaria muito de provar é cachorro-quente. Apesar de aqui em Moçambique ter cachorro-quente, mas eu, na verdade, nunca provei, né? Eu não sei se por falta de interesse, mas é uma das coisas que eu sempre gosto, mas... Ou sempre que eu tenho dinheiro, nunca consigo fazer aquilo que eu realmente quero, né? Então, vamos terminar este vídeo. O vídeo parece ser muito longo, né? Espera, até vamos dar continuidade e depois vou deixar aqui algum palpite. Essa é a barata das batatas. Essas são as batatas no cone. Nossa! Nós escolhemos duas. Essa aqui, que é batata só sal, está R$10,00. Tem essa aqui, a de meio. Tem batata, seda e bacon, está R$12,00. E tem batata com dorito, está R$15,00. Nossa, depois, tipo assim, a refeição no Brasil tem estado muito barato mesmo. Eu não sei se é por causa da valorização da nossa moeda, né? Porque é assim, tipo, eu com mil medicais aqui em Moçambique, quer dizer, não parece ser muita coisa assim. Também, provavelmente, mil medicais já não compra algo muito, muito assim, né? Mas compra comida, pizza, compra várias outras coisas, né? Mas, por exemplo, uns R$10,00. Está em torno de quantos medicais? Eu acho que está por aí uns R$150,00 medicais. E R$150,00 medicais aqui já não parece uma coisa assim. Eu acho que é por causa de valorização mesmo da própria moeda, né? Valorização. Então, eu acho, eu tenho certeza que também, eu não sei se estou a falar alguma coisa. Eu tenho certeza que quando o brasileiro tenta fazer alguma conversão assim de real para o dinheiro moçambicano, né? Vê que, ei, isso aqui, será que pode estar caro? Isso assim é Moçambique? Mas, na verdade, não está caro. É que, nós, quer dizer, aquilo nós já compramos com aquele certo valor, um valor que nós estamos habituados a comprar aquela determinada coisa, né? Então, pode parecer muito, mas é muito mais por causa da valorização da moeda mesmo. Então, vamos prosseguir a isto. A gente levou duas dessas, dois pônes. Está aqui uma porção de batatas. Meu namorado já devorou quase a metade. Que nada, quase a metade. Brincadeira, está no início ainda. Essas são as porções, ele colocou para a gente comer. O que você está achando do pastor, amor? Queimou! Está sendo incrível, galera. Não tem como essa pausa que a gente deu com batatas. Nós fomos muito apaixonados por batatas. Então, está sendo super top apresentar ela aqui à Avenida Paulista, que eu já conheço, já vi aqui mais de três vezes. Já registrei para o canal duas vezes. Então, para mim não é novidade. Mas, para mim é novidade. Para mim é muito. No sentido de que estou com ela, né? Minha namorada. Só um tempo fora, estamos tendo várias aventuras juntos aqui, conhecendo muitos lugares que a gente pode conhecer. Um exemplo é esse aqui da Avenida Paulista. Acho que deve ser a Avenida mais movimentada do Brasil. Aqui é o centro financeiro de São Paulo. E fica bem lotado. Centro financeiro de São Paulo, sim. Muito lotado mesmo. Mais de um milhão de pessoas passam por aqui diariamente. Não, um milhão. E não sei como é que fica pessoal, luzes, tudo iluminado aqui. Sim, altamente. Olha os prédios. Ela ainda vai fazer um vídeo entrando no shopping pela primeira vez. É. Não sei se vai dar para a gente gravar, eu só acho que não, vamos gravar outro dia de amanhã. Outro dia também. Tá bem. Então, este aqui foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quer dizer, o vídeo era tão longo para não ser tão longo assim. Também seria um pouco mais cansativo aí para vocês que estão assistindo a reação, né? Então, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa reação. Deixem lá as vocês críticas, né? Também para me dizer o que eu tenha falado assim de mal, né? E para você que é novo no canal, eu te ofereço aquele convite especial. Inscreva-se. Ative o sino das notificações porque sempre assim, estará me ajudar a fortalecer o canal. E como sabem, só para finalizar, este aqui é o meu Instagram. Instagram. Este aqui é Music Pro de Príncipe Pena. Para quem quiser, pode lá me seguir. Eu sempre deixo na descrição do vídeo. Então, eu vou finalizar por aqui. Tenham um ótimo dia e boa noite para vocês.